Estamos de volta aqui na nossa playlist sobre metodologia Zucco e hoje é dia de a gente falar um pouquinho mais sobre a parte prática dos passeios perfeitos Fala família, no Zucco na área e no vídeo de hoje vamos praticar o início de um passeio perfeito Vocês vão poder acompanhar como que eu faço para que os meus animaizinhos saiam para passear da forma mais equilibrada possível e vocês vão perceber que é muito simples E tem uma regra muito simples para que vocês consigam ter o passeio perfeito Me acompanha por todas as plataformas que eu passo conteúdo para vocês Instagram, pelo Spotify, aqui pelo Youtube até mesmo pela Twitch e outros aplicativos também que lá vai ter muito mais disseminação de informação de valor para todos vocês E claro, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações deixar o seu like e o seu comentário porque ele é extremamente importante para eu poder passar cada vez mais dicas importantíssimas para todos vocês E agora que a gente está falando de prática pessoal vamos fazer o desenho de um passeio top aquele passeio muito bem elaborado que nada mais é do que uma boa preparação, treino e também a saída efetiva para o passeio Galera, primeiro ponto que é essencial que a gente falou no último vídeo A energia Para a gente poder treinar uma boa energia com nossos pets a gente precisa treinar uma boa energia com nós mesmos então você tem que estar preparado para entender que você não vai mais poder sair gritando com o seu animal vamos passear, cadê sua guia, pega sua guia lá na cozinha, pega sua guia na sala aquela loucura, porque senão vai ficar doidão também e depois que você conseguir abaixar essa energia, não vai ser nada fácil então galera, a primeira coisa que eu sempre faço com os meus pets quando eu vou sair, eu não falo nada eu sou o mais neutro possível coloco a guia, faço muito bem, parabéns e vamos sair a passear, se ele já estiver calmo se ele ainda estiver agitado, pratico um pouco mais exercício dentro de casa pego ele na guia, coloco ele na guia vamos dar um passeio indoor mesmo que vai ser muito mais eficiente no meu passeio outdoor que ele vai conseguir ficar muito mais conectado comigo e nesse momento pessoal, que você está praticando efetivamente o passeio em casa é muito bacana que você possa demonstrar para o seu animal qual que é o fluxo que você quer adotar na rua se você quer um passeio um pouco mais rápido um passeio um pouco mais devagar se você quer que ele fique mais para frente se você quer que ele fique mais para trás e tudo isso vai ser determinante para o seu passeio ser cada vez mais perfeito beleza? outra coisa que é muito legal é que durante o passeio senta você possa praticar os comandos que o seu pet já aprendeu nos vídeos anteriores aqui na nossa playlist muito bem fica muito bem ok? ae muito bem só o place que eu não vou usar muito nesse momento porque não tem necessidade alguma nesse início pelo menos tá? mas o legal aqui é que o cachorro entenda todas as variações de passeio passeios um pouco mais rápidos passeios bem mais devagar para que ele continue para sempre conectado bem e isso, ok? quando você sentir que o seu animalzinho realmente se conectou com você que ele está lado a lado com você vai ser o momento perfeito o momento ideal para que você possa dar continuidade no seu passeio só agora fora da sua casa mas até então, pessoal desde o momento que você levanta do sofá que você pega a guia que você coloca a guia no seu pet que você faz toda essa prática não é legal que você já queira ir para a calçada para a rua para o parque não porque senão você vai estar sempre instigando o seu pet a estar na energia mais eufórica possível deixando ele super desconectado por você e causando cada vez mais durante o passeio a maioria dos passeios já começam extremamente errados por conta desse exato momento o momento antes de eu indicar para o meu pet que nós vamos sair para passear muitas das pessoas estão aqui sentadas no sofá assistindo uma televisão e lembram por um lapso de memória que devem sair para passear com o seu pet e exatamente nesse momento já dão um pulo do sofá o pet já vem atrás da mesma energia na mesma sintonia doidão colocam as guias nos seus animais e saem a passear do mesmo jeito que a energia que você pulou do sofá já estava muito acelerada você atravessou a porta e foi para a rua como que vocês imaginam que vai estar a cabeça do pet na mesma sintonia outro ponto também que pega muito é a hora que você está se preparando para sair onde você vai colocar um sapato um tênis e é aquela loucura que você pegou a guia você já indicou que você vai sair para passear só que a jovem está pulando em você aquela coisa você que tenta colocar o sapato ele vem e rouba a sua meia tenta colocar o outro sapato ele vem e morde a sua nuca morde a sua orelha então nesse momento também já começar a ter um pouco mais disciplina coloca o seu cão lado a lado com você você pode facilmente calçar os seus sapatos acertar melhor a guia e aí sim novamente da forma mais neutra possível Betinho ok e me dirijo a porta pronto para iniciar o passeio e agora sim no momento que eu me dirijo até a porta posso trazer um pouquinho mais de calma para a cabeça do meu pet para que ele não queira me arrastar até a porta é legal também poder estabelecer um limite onde eu me aproximo da porta e o cachorro se mantém numa área tranquila de segurança para que eu possa passar essa porta abrir com tranquilidade e aí sim eu convido ele para vir certinho ok e nesse momento pessoal que eu abro essa porta e o mundo lá fora se aproxima do meu pet que pode ser o ponto decisivo para que você tenha um passeio perfeito ou não e é isso pessoal essa primeira fase do passeio prático com o seu pet vai ser muito eficiente para que você consiga ter o passeio perfeito é só colocar bastante em prática e você vai ver esse resultado em poucos dias não deixe de se inscrever aqui no canal deixar o seu like o seu comentário acionar o sininho de notificações para que você possa continuar recebendo esse tipo de informação aí na sua casa fechado vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e até a próxima tchau tchau tchau